Segundo, em 2002, lançou esse disco, que é o Gata Legal, que já teve uma considerável aceitação maior no mercado fonográfico e teve faixas que fizeram bastante sucesso, como Tô Caindo Fora, talvez o primeiro sucesso estadual da banda legal, né? Que era Tô Caindo Fora, Tô Desistindo de Você, grande sucesso dessa época. E Festa Legal também, que tinha várias participações junto com essa música também. Dessas primeiras gravações, dos primeiros discos, fica muito forte esse conceito do convite a grandes nomes do baile para agregar com participações dentro de cada álbum, né? E isso foi criando essa atmosfera de banda dos amigos, porque era raríssimo a banda legal ter algum disco, ou acho que não teve nenhum disco nessa época, que não tivesse pelo menos três ou quatro participações de grandes nomes do universo do bailão. Então, o Sadir já tinha uma carreira que ia se consolidando como compositor e com essa estrutura que foi surgindo aí de participações, é mais ou menos o que os podcasts fazem hoje, né? Você vai chamando pessoas que são referência dentro daquele segmento e vai trazendo público novo. E a banda legal foi angariando esse público, principalmente pelo fato de já estar na City, nesse terceiro álbum aqui, no Gata Legal, com Tô Caindo Fora, Festa Legal. Foram duas músicas que tocaram bastante dessa época aí. Em 2003, tem um episódio, um pouco não, um episódio duro na história da banda, um episódio difícil, que foi um acidente em Seara, Santa Catarina, em que a banda acabou perdendo um dos seus técnicos de som. Deixa eu ver o nome dele aqui para dar os créditos corretamente. Foi Luciano Kiesel, né? Na época, esse acidente teve muita repercussão no meio das bandas. Foi um impacto muito forte no segmento, porque é um segmento que viaja muito, né? Que viaja muito, então, certamente é algo que causou uma preocupação muito grande. E a perda de um dos componentes da banda, que foi sentida por todo o segmento do baile, né? De uma forma geral. E aí, depois, apesar dessa situação, a banda vinha numa crescente no mercado musical. E em 2004, lança este CD, que é o quarto volume da banda legal. Deixa eu buscar aqui a discografia dessa época. Pede pra Ela Voltar é uma música que tocou bastante desse álbum. E ela é uma releitura interessante, porque ela tem mais ou menos a mesma melodia de Manda Ela Embora, só que com essa retomada desse relacionamento. Tanto que o primeiro verso dessa música fala Mandei ela embora, hoje quem chora por ela sou eu. E aí, as mesmas participações de Clayton e Flávio Dalsin pedindo pra ela voltar, né? Pede pra ela voltar pra você. Muito bom. E aí, desse disco também, estouraram outras músicas importantes, como Festerê, né? Hoje a festa é nossa. Traga cerveja pra esse Festerê. E outras músicas que são marcantes pro bailão até hoje. Além de Amigo do Peito, que é aquela música gravada no DVD show de bandas da A City, que é um clássico também, né? Apartamento Vazio, que talvez seja uma das músicas mais lembradas da história da Banda Legal, foi também desse disco que vocês estão vendo aí na tela. Então, Apartamento Vazio tocou demais nessa época, fez muito sucesso e colocou a Banda Legal num outro patamar, meio que na primeira prateleira das bandas dessa época aí. Então, eu acho que tem uma importância muito grande. Talvez a música mais importante da história da Banda Legal nessa época seja Apartamento Vazio. E aí vem o álbum de 2005, Champanhe pra Comemorar. Esse álbum eu escutei bastante porque eu tinha esse álbum. Aliás, tenho. Tá em algum lugar, tenho que procurar aqui pra poder comentar com vocês. Mas tá por aí esse álbum. E esse álbum especificamente tem muita música legal que também fez sucesso, inclusive a música título, né? Champanhe pra Comemorar foi uma música que tocou bastante. Me lembro muito de ouvir essa música na Rádio Alegria, né? Ela tinha um refrão forte e um arranjo de trompete muito cativante no começo, né? Um arranjo muito agressivo no bom sentido e que conecta muito rapidamente o público, né? Então, essa música especificamente, ela me lembra um pouco a qualidade técnica de Apartamento Vazio, de Tô Caindo Fora, com um upgrade ali da parte de gravação mesmo. A gravação dessa música é muito boa e a City sempre caprichava muito nessa questão de captação. E nessa época a banda despontou muito com essa música Champanhe pra Comemorar. também tocou bastante O Que É Que Eu Faço Agora, que é uma chegada mais forte do Joel antes aos vocais da banda, pra dividir também com o Sadir. Então, isso é uma coisa muito importante que a banda fez pro futuro, né? Porque nesse momento com O Que É Que Eu Faço Agora, e também Ela Só Quer Dançar, que é um outro grande sucesso dessa época, uma música bem diferente, assim, dentro do segmento, e também foi gravada nesse disco Caixa Postal, que é aquela valsa sertaneja tradicionalíssima dessa época, que praticamente todas as bandas de sucesso e até aquelas que não iam tão longe gravavam, muito por influência do Sam Marino, com Peito Apaixonado e Foto 3x4. Era obrigatório cada banda, praticamente obrigatório, né? Cada banda ter a sua valsa sertaneja gravada dentro do disco. Muito bem. Aí depois, temos ainda mais outras faixas marcantes. O Joel antes, como eu falei, da guitarra, começa a assumir algumas músicas nos vocais, que é importante também para o futuro da banda.